Tudo bem, pessoal? Meu nome é Gilson Carvalho, sou mineiro da Bocati Vinhos. Estamos aqui para falar de harmonização da revista Terroir Bocati, agora a edição de verão. É um prato principal desenvolvido pelo pessoal da Salagosta, o peixe thai. Vou utilizar um peixe de carne branca, já para o linário italiano já tem mais especiarias, então vai ter cebolinha, pimenta, molinha agridoce, ele vai ao forno, vai ser assado. Então, como já tem essa especiaria, tem até um pouquinho mais de estrutura, fugindo dessa tendência de verão, nós estamos com uma grande novidade aqui, feliz da vida, Go Up Carmen Air Reserva 2017, a TDP Warnes é produtor, fugindo um pouquinho da tendência talvez de só utilizarmos vinhos brancos, espumantes para essa edição de verão, a gente está trazendo esse vinho maravilhoso, jovem, 2017, como eu falei anteriormente. Ele permite a temperatura de serviço, se for pegar a ficha técnica de 14 a 18 graus, fala uma harmonização já na parte de carnes vermelhas e queijos, mas nós resolvemos arriscar, fizemos o teste, um choquezinho térmico ali, nada muito exagerado nele, ele casou muito bem com essa culinária tailandesa, porque tem muita especiaria e esse vinho tem um final mais fácil de tomar, mais levezinho, apesar de ser tinto. Ficou muito boa a harmonização, falando especificamente, então esse vinho é Vale Curicó, uma região produtora de vinho muito boa no Chile, esse vinho tem até uma passagem para o Carvalho, são 6 meses de segundo uso, então a madeira é muito leve, bem integrada no vinho, tem bastante fruta, tem um final bem macio, façam o teste pessoal, vocês vão adorar e conheçam essa linha de vinhos maravilhosos, a gente está bem contente de trabalhar com esse produto, lembrando sempre pessoal, sigam a Bocati aí, Instagram, Facebook, nas redes sociais, tem o site também para nos acompanhar, o blog com conteúdo maravilhoso e a revista Terroir Bocati aí com matérias bem bacanas, distribuída gratuitamente na loja, venha nos visitar aqui em Caxias do Sul, ou se fizer esse pedido via site, os guris aí da Expedição que vão tratar o teu pedido com muito carinho e vão mandar a revista junto, tá? Muito obrigado!